ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Carro capota e mata grávida de seis meses na Avenida General Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus. Taxistas vão ter linha direta de comunicação com a polícia na capital. Vigilantes de agências bancárias temem demissões e fazem manifestação. IPVA 2015, mais de 100 mil motoristas estão em débito com a Cefaz e Detran vai reforçar a fiscalização. E forte calor aumenta riscos de queimadas na capital. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais vítimas da violência no trânsito. Hoje, um carro capotou na Avenida General Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus, e atingiu uma grávida de seis meses que estava na calçada. Ela morreu no local. O irmão dela também ficou ferido. A auxiliar administrativo, Alessandra Solarte Amorim, de 34 anos, estava grávida de seis meses. Ela foi arrastada pelo carro por cerca de 300 metros. O irmão dela, Jorge Solarte, também foi atingido. Ele está internado em estado gravíssimo no Hospital João Lúcio. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu no fim da madrugada. O motorista estaria em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. Ele invadiu a calçada e atingiu as vítimas. Ele vinha de lá em muita velocidade. Ele bateu nele, nos dois. Ele foi no orelhão e ela veio para cá, debaixo do carro. Revoltados, os populares tentaram linchar o motorista Gleidson Senna Amaral. A suspeita é que ele estava dirigindo embriagado. Era visível. Qualquer um que olhasse para ele via que ele não tinha condições nem de falar direito. Gleidson foi levado pela polícia para fazer o teste do bafômetro. A demora em conseguir realizar o exame pode ter influenciado no resultado que deu abaixo do proibido. Levei por duas vezes ao Detran, cheguei e também levei à Polícia Rodoviária Federal, mas não tive êxito porque estão sem esse material e, enfim, não consegui. Durante duas horas, o trânsito na Avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul, precisou ser desviado. Ficou uma lentidão muito grande no local. Fizemos o transbordo de veículos, principalmente para a Avenida Tefé, para acessarem a Tefé, a Atlântica e a Silves e seguirem de novo em direção ao distrito. Só este ano, segundo Manaus Trans, 65 pessoas morreram atropeladas aqui na capital. Este foi o terceiro acidente registrado nos últimos três dias na Avenida Rodrigo Otávio. Horrível, né? Pois é, o motorista desse carro acabou preso e vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. E, olha, ele não tinha habilitação. A polícia solicitou exames de sangue para saber se o motorista teria usado drogas antes do acidente. Ele está sendo solicitado o exame toxicológico, não só para o álcool, como qualquer substância. Gleidson Sena Amaral não tinha CNH. Foi reprovado duas vezes em legislação. Há quase um mês foi multado por dirigir sem carteira. Infração gravíssima. Segundo o Detran, ele apresentou um condutor que assumiu a multa. O diretor do órgão também explicou o motivo da demora para realizar o teste de alcoolemia. Nesse caso, não foi numa blitz. Nesse caso, eles trouxeram o Detran. E aqui, ele se recusou em fazer o teste de alcoolemia, ou seja, o bafômetro. E não tínhamos agentes aqui nesse momento para fazer o teste de sinais. Então, foi aconselhado a eles que o encaminhassem para o IML. O resultado do bafômetro deu 0,06 miligramas, quantidade mínima. Na delegacia, Gleidson não quis falar com a imprensa. Gleidson Sena Amaral foi autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar, com aumento de pena por não possuir a carteira de habilitação. Três multas administrativas também foram aplicadas pelo Detran. O motorista já foi encaminhado à cadeia pública, onde vai ficar à disposição da justiça. Já o exame toxicológico deve sair em até 30 dias. Os empresários da capital vão poder interligar as câmeras de segurança ao circuito de monitoramento do CIOPES. Além disso, taxistas vão ter uma linha direta de comunicação com a polícia. As medidas são para inibir os assaltos. Jorge trabalha há oito anos nas ruas de Manaus. A gente pega o passageiro, mas ninguém sabe quem é a pessoa. A gente vai pela fé, né? Porque não está escrito na testa se é ladrão ou não é, né? Hoje pela manhã, o governador José Mello anunciou o lançamento do projeto Anjo da Guarda, uma parceria com a iniciativa privada. A ideia é instalar câmeras de segurança com internet móvel dentro dos táxis e um botão de emergência para acionar a polícia. A partir do momento que ele for assaltado, ele tem ali vários botões no pé, na mão, até no cotovelo aqui para acionar aqui no banco. A partir do momento que ele faz isso, ele está sendo monitorado em tempo real pelo sistema e a polícia que estiver próxima, as viaturas que estiverem próximas, serão acionadas imediatamente. O sistema ainda está em teste e deve ficar pronto a partir de setembro. Ainda não foram divulgados os custos para a implantação. A ideia é nossa, mas o desenvolvimento é privado. Alguma empresa vai cobrar. O que nós pedimos é que seja um preço acessível para que todos os taxistas possam fazer, todos possam ter uso e qual é a contraprestação do Estado? É a polícia. Ainda durante a coletiva, o governador assinou o edital de chamamento público para as empresas interessadas em integrar os sistemas de câmeras privadas ao CIOPs. Cada vez que um posto de gasolina, que um supermercado, que uma clínica aderir a esse sistema, ele estará em tempo real sendo monitorado pelo sistema de comando e controle. Se tiver alguma ocorrência, imediatamente é acionado todas as viaturas que estão naquela localidade. O custo da integração das câmeras será de R$ 600. A empresa também vai pagar uma taxa mensal de R$ 100 pelo serviço. A expectativa é de que quase mil câmeras sejam integradas ao Centro Integrado de Operações de Segurança, CIOPs. Depois de ter a imagem divulgada ontem pela imprensa, o William dos Santos se entregou na tarde de hoje na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Ele é acusado de ter matado José Silva, de 55 anos, com vários golpes de ferro na cabeça, em um posto de combustível na Avenida Altaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. O crime aconteceu no dia 9 de maio deste ano. Daqui a pouco, mais de 100 mil motoristas ainda não pagaram o IPVA deste ano. E ainda, vigilantes fazem protesto contra demissões e atendimento bancário prejudicado. Já, já. Jornal da Manhã.